Olá pessoal, estamos ao vivo, muito bom saber que você está aqui conosco e daqui a pouquinho a gente vai transmitir aí boas informações para todos vocês vamos conversar com a Vânia Cavalcante sobre a massagem tântrica terapêutica não sei se vocês já ouviram sobre esta técnica um pouco aí de informações para vocês daqui a pouquinho a Vânia está entrando para a gente começar o nosso bate-papo mais ou menos aí uns 40 minutos e aí a gente vai dar só uma abordagem só alguns tópicos sobre a massagem para que você tenha interesse e depois possa aí contratar os serviços da Vânia Cavalcante ela que é terapeuta, vem desenvolvendo aí um trabalho bem bacana e recentemente tem divulgado no nosso site radiopalermo.com.br e também nas redes sociais da Rádio Palermo tanto o Insta quanto o Face é essa questão da massagem terapêutica tântrica vamos então conectar aqui a Vânia deixa eu ver se eu consigo te conectar aqui Vânia o Instagram muda a cada hora não estou conseguindo Vânia se você quiser mandar o teu convite vamos ver se vai então a gente vai conversar, discutir sobre essa questão você pode mandar aí as suas perguntas quanto mais interativo for melhor nessa noite aí de segunda-feira vamos fazer uma live bem interativa o pessoal está entrando aqui Vanessa, obrigado pela audiência beijão aí pra você Madeira Velha, obrigado Cíntia Marques Viana, valeu Cíntia Vivian Cavalcante, valeu Renato Lázaro Terapias também entrando aqui não estou conseguindo acessar a Vânia aqui problema de quem está operando aqui vamos ver agora e lembrando aí a todos os profissionais que queiram fazer sua live também manda no direct aí seu contato depois a gente apresenta aí o nosso pacote de lives aqui no Instagram divulgando o teu trabalho divulgando aí a sua atividade está me ouvindo, Vânia? acho que agora vai vamos ver aproveita e curta lá a nossa página no Facebook Rádio Palermo Brasil digita lá e curta a gente está sempre atualizando com as notícias do Brasil do mundo mas também aqui de Guarulhos já que a gente está aqui e aproveita e curta também no Instagram Rádio Palermo Web a gente também atualiza ali as principais notícias dicas tudo que ocorre principalmente aqui na região metropolitana Alô, Vânia estou vendo aí agora sim boa noite, tudo bom? não estou te ouvindo ainda olha só eu consigo me ouvir mas não te ouço está sem áudio aí você não sei o que é quer entrar de novo? sai e entra de novo? não sei porque seu áudio não vamos ver quem mais está entrando aqui Vanessa Cavalcante aí, Vanessa foi lá na Bienal e o Trigueiro legal Cleiton Fernandes valeu Alexandre Anselmo seja bem-vindo curto a arquitetura está com a gente também vamos lá tentar conectar Vânia entrar ao vivo é assim mesmo, né? ao vivo já dizia Fausto Silva quem sabe faz ao vivo Regina Regina legal obrigado pela audiência já estou vendo a fotinha aqui da Vânia não, ainda está sem áudio consigo ler lábios será que a gente faz assim? o teu som não está saindo gostaram que eu estou me ouvindo o som está replicando mas aqui não está saindo o que será que era? ator Luciano Anunciato 39 obrigado pela audiência o pessoal está chegando aqui champinha por que eu não estou te ouvindo, hein Vânia? será que tem alguma coisa aí? está me ouvindo pela caixa do caixinha de som? alguma coisa assim? tenta pôr um fone se tem um fone aí vamos ver se dá pra pôr um fone valeu Luciano um abraço aí tamo junto obrigado pela audiência bom, daqui a pouco vamos ver o que será que está acontecendo mas a gente vai falar sobre o que é uma terapia massagem terapêutica tântrica quais que são os benefícios quanto tempo é uma setão de massagem tântrica vamos falar sobre energia sexual trauma e os mitos em relação a sexualidade a gente vai abordar tudo isso aí e também saber a opinião da Vânia o que é necessário pra ser um bom uma boa terapeuta então se você já tiver pergunta vai formulando aí deixando aqui os comentários nada a Vânia deve ser alguma coisa do seu celular se alguém quiser entrar e fazer pergunta também fica à vontade a gente faz bem interativo cru de francisco obrigado pela audiência valeu casal real valeu obrigado pela audiência vamos ver se a gente conecta a Vânia vamos ver o que está acontecendo aí que não está saindo o áudio Eni obrigado aí Eni pela audiência Paulo Tadeu 2006 obrigado também pela audiência lembrando vocês né que a gente está com as mentorias aí de oratória abertas agenda aberta então tem mentoria online de oratória tanto para quem é iniciante quanto para quem já faz palestra então deixa o seu contato tanto aula palestra reunião de empresa está bem bacana a mentoria então são oito aulas para quem é iniciante um pacote de oito aulas e para quem já faz palestra um pacote de quatro aulas onde a gente vai colocar o que tem de mais moderno dentro dos estudos da comunicação principalmente da oratória quem já fez sabe do que eu estou falando consegue rapidamente pegar as técnicas e fazer aí boas apresentações em público então é só mandar seu zap aí no direct ou liga no 11 96597 1048 manda aí seu nome seu da onde você está falando aí eu entro em contato para apresentar a mentoria 5.0 mentoria de comunicação oratória você vai poder aplicar em vários sentidos da sua vida não só em palestra vamos ver agora Vania se vai o pessoal está esperando aí para massagem terapêutica tântrica vamos ver nossa nada ainda alguma coisa no seu celular não tem jeito não estou te ouvindo nada não sai nada teve alguma configuração aí alguma coisa Laurinda 600 seja bem-vinda Elisabeth Dantas tudo bom Bete vamos fazer oratória Bete Bela BDS obrigado pela audiência não sei por que viu Vania seu áudio aí não está saindo agora eu vi já falando nós estamos te ouvindo agora deu uma travadinha então estava falando da mentoria está muito bacana a mentoria tem a postila tem um livro pdf falando sobre oratória e o maior ganho que você vai ter é fazer boas apresentações apresentações com qualidade desde aulas de uma hora até palestras de duas horas e meia você vai conseguir de boa dominar a técnica fazer boas apresentações ter uma oratória eficiente quem mais aqui a Laurinda boa noite obrigado nada ainda você me ouve normalmente mas eu não te ouvo vamos ver o fone emprestado vamos ver se vai o fone emprestado vamos ver então mandando o convite aqui também deixa eu ver reis reis isso obrigado pela audiência tem nenhuma conta nem prestar aí para a vânia e também além das mentorias enquanto a vânia vai tentando ver essa questão do áudio constelação familiar online você está em outros cantos do mundo tem interesse tem vontade em fazer a constelação benefícios são inúmeros e a constelação tem feito a diferença na vida de muitas pessoas pode também deixar seu contato no direct ou liga para mim no 965971048 para marcar sua constelação online o pessoal que está fora do Brasil tem interesse tem vontade ainda não tem acesso como a e por mim aqui olha obrigado aí pela audiência direto de Paris obrigado obrigado Alexandre que fez a nossa mentoria gratidão aí fazendo muitas palestras aí Alexandre dando entrevistas em Paris é o Luciano está falando aqui tenta sair entra de novo ver se dá certo isso aí glamourosa hair obrigado pela audiência vamos ver de novo aqui tentando conectar com a Pânia Cavalcante daqui a pouquinho vou falar de massagem terapêutica tanta ver se dá certo boa noite né glamourosa nada ainda que coisa vou pegar um tradutor aqui leitura de lábios deixa eu só fazer um teste aqui mandar um convite aqui deixa eu ver se a pessoa não 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 pode participar alguém quer entrar aí para dar um alô só para ver se o áudio está saindo você é só problema mesmo consegui vamos lá cadê a Vila Vila é terapeuta também cuida de como que é organizer né se ela quiser dar uma palavra a gente vai conversando até você conseguir lembrando o pessoal também tá Obrigado. 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 Fui lá passear ontem e aí... Você viu que coisa encontrei com ele. Mentira. E aí já aproveitei e já... A garantir o livro, né? Esse livro eu não li ainda. Você já leu? Não, eu não li. O Ocufone ficou bem melhor, hein? Bem melhor, né? E aí não reverbera tanto o áudio. Tinha muita gente lá na Biel? Nossa, Cláudio do céu. Lotado, lotado de gente. Ah, agora ela caiu de vez. Agora tô eu. Eita, Deus. Nem me preparei, hein? Nem, ó. Só de rímel. E gente... Mó fila, muita fila pra entrar, muita gente. Fila pra comer, fila tudo. Mas é... Diga, Cláudio. Eu falei que é a live das irmãs, né? É, a live das irmãs. Já pensou? Uma não entra, a outra entra. Mas podia ter entrado a minha outra irmã, a Vívia. Porque ela ia falar de organização, né? Não sei se ela tá aí. Ainda dá tempo de entrar. Porque vai que a Vânia não consegue, né? E o assunto dela é legal também. E o espaço lá da Bienal, né? Que era na IMB, agora na Expo Center Norte. É legal? É muito grande lá, viu? Nossa, é muito, muito, muito grande. O espaço é enorme. Tem tudo que você imagina, assim, com a opção de comer, pra comer. Todas as opções, assim, sabe? Lanche, coisas japonesas, pizza, hot dog. Pra quem quiser e passar o dia. Vale a pena. Agora sim. Agora sim. Eu vou sair. Aleluia. Tchau, boa live. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vamos ver como é que eu saio aqui. Gente, eu tô achando que esse celular agora só funciona com fone. Só pode ser isso. Tudo bom, Vânia? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aleluia. Tá dando um delayzinho por causa da conexão. Mas eu espero você falar e aí fica tranquilo. Seja bem-vindo aí. Tudo bom com você? Passou bem o final de semana? Passei bem, graças a Deus. Foi tudo ótimo. Então vamos entrar já no tema. Como é que você foi? Vamos lá. Bom, primeiro me apresentar rapidamente. Eu sou psicóloga. E depois da psicologia eu fui fazer pós especialização em psicologia organizacional. E fiz coaching também. E depois eu fui fazer aí hipnose. Também conheço a constelação familiar. Agora fiz também a formação em reiki. E eu descobri a terapia tântrica na verdade no ano passado. Que foi me apresentada por um outro terapeuta. Foi onde eu me apaixonei pela técnica. E resolvi aí fazer a formação. E aí desde então agora eu venho justamente aí atendendo aí como terapeuta tântrica. A massagem terapêutica. Então foi assim que eu fui parar na terapia. Eu acho que todas as terapias alternativas, né? Elas nos trazem uma... Nos proporcionam realmente uma questão ali de cura. E é isso que eu busco, né? Além da terapia tradicional. Eu acredito que o ser humano ele tem outras... Outras lentes, né? Por isso que eu me abri aí pra outros segmentos. E é isso. Quais que são os benefícios da massagem? Olha, Palermo, são inúmeros na verdade, né? Os benefícios. Porque se a gente for falar pra mulher. São alguns, pros homens são outros, né? Vou falar agora primeiramente aí dos homens. Que a gente tem a parte da sensibilidade, né? Isso é pra ambos, na verdade, né? A gente acaba descobrindo outras partes. Que nós temos uma sensibilidade no corpo. Que até então não eram exploradas. A questão da dimensão, da ansiedade. Então toda essa energia acaba sendo distribuída pro corpo. Ela também é excelente pra casos de ejaculação precoce. Pra questão de disfunções erétes, né? Na causa aí da questão da dificuldade de direção. Da dificuldade de você manter realmente ali a libido. Nós temos também uma questão de tonificar os músculos aí também. Os órgãos sexuais. A gente tem uma questão relacionada também à questão de traumas. De liberação ali de pessoas que muitas vezes na infância, na adolescência tiveram relacionamentos que foram conturbados nessa parte mais sexual, né? Essa parte física. E a massagem, ela nos ajuda justamente a trazer isso à tona. A liberar. A fazer com que a gente tenha um outro olhar sobre o nosso corpo. Então os benefícios são inúmeros. Inúmeros mesmo. Claro que... Dependendo do caso, existe óbvio uma recomendação. Nenhum tratamento ele é... A gente pode dizer que ele é único. Nenhum tratamento a gente pode dizer que ele cura, né? Efetivamente. Mas que ele auxilia. Ele potencializa. E ele faz com que a pessoa ali tenha um momento só dela. Acho que essa é a ideia, né? Trazer com que essa pessoa comece a se olhar de uma forma diferente. E esses são os benefícios. Legal. Quanto tempo é de sessão? E vou dizer aqui a palavra, não sei nem se é a correta. Um tratamento ou uma terapia. Quanto tempo é? Três sessões? Quatro? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Tá. A sessão, ela dura uma hora e meia. Ela pode até durar um pouco mais. Umas duas horas. Mas normalmente essa é a média por atendimento. No qual, antes da gente começar, nós fazemos uma anamnese. Uma entrevista com esse cliente, obviamente, para entender por que ele buscou a terapia. Quais são as necessidades. Entendeu o histórico. Se ele já fez cirurgia. Se ele tem alguma parte do corpo que ele tem alguma sensibilidade. Se ele toma algum medicamento. Se ele faz uso de alguma substância. Ou seja, toda uma entrevista técnica, claro. Para entender o que tipo de paciente que é esse que eu estou atendendo. Que vem me procurar. E depois, efetivamente, a gente começa aí as indicações. Tá me ouvindo? Que deu um delay agora. Tá, legal. E aí, em relação às indicações, Cláudio, isso é muito relativo. Normalmente, às vezes, por exemplo, o cliente vem só por curiosidade. Ele faz uma sessão. Ok? Ele se sentiu super bem. Ele saiu daqui energizado. Ele saiu daqui, né? Numa outra perspectiva. Ele pode fazer quantas vezes ele desejar. Né? Ele fica mais de uma forma recreativa. Agora, se a pessoa tem realmente alguma outra indicação. No sentido de algo mais físico. Né? E até emocional. Nós recomendamos aí por em torno aí de 10 sessões. Tá? Essa aí é a média que a gente tem utilizado. Claro que pode fazer menos. Pode fazer mais. Eu digo que a gente pode fazer a vida inteira. Porque tendo vontade. E tendo ali realmente desejo de fazer. Tem que fazer. Porque ela só vai trazer realmente benefícios. Mas depende do caso. Realmente a gente vai avaliar quais são as indicações. Entendi. Agora, a massagem tântrica terapêutica. Ela é derivada do tantrismo? Toda aquela cultura que vem do Oriente. Em relação a isso? Exatamente. É isso aí. Então, é uma técnica milenar. Então, assim. O problema é que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, acho que é legal a live justamente. Para poder falar sobre esse assunto. Trazer essa informação para as pessoas. Mas é uma técnica milenar. Na qual a gente trabalha o sagrado feminino. O sagrado masculino. Trabalha o corpo realmente da pessoa. Como algo que a gente tem que tocar com muito cuidado. Que a gente tem que tratar com muito respeito. E a massagem, obviamente, vem derivada disso. E aí, usa-se a técnica realmente para trabalhar essa terapia. Então, por exemplo. Eu tenho situações na qual uma mulher. Ela foi violentada quando era mais jovem. Ou teve uma questão ali de muita timidez. Tem pessoas que não conseguem se olhar. Que não conseguem se tocar. Então, a massagem. Ela vai justamente ajudar nessa libertação. E o tantra vem disso. Vem da... Justamente desse... É uma técnica realmente, como eu falei. Milenar. E na qual a gente foi realmente aprimorando. Hoje, né? Tá isso falado um pouco mais nesse sentido. Mas ela ainda é desconhecida. Contudo, o olhar que nós temos que ter realmente para esse ser humano é de um todo. Então, é justamente isso. Legal. Tô conversando aqui com a Vânia Cavalcante. Massagem tântrica terapêutica. Se você tiver pergunta, manda aí. Que a gente faz. Na hora. Agora, Vânia, a gente sabe que todos nós, ou a maioria das pessoas, tem algumas complexidades em relação ao corpo, em relação à sexualidade. Como que o terapeuta lida com isso na sessão de massagem? Tem uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu respondo. Da Simone. Obrigada, Simone. Gratidão. Nós temos muito tabu ainda em relação a essa questão do corpo, né, Palermo? E a parte sexual, principalmente. Nós não somos criados, né, para falar muito disso abertamente com os nossos pais. São gerações diferentes. Muitas vezes a gente, aliás, a gente vive num país no qual se cultua muito o corpo, se fala muito dessa beleza externa. Que as pessoas buscam ali academia, que as pessoas buscam estarem melhores aí, até aparentemente, né? Na aparência, mas e o dentro, né? E o corpo? Como que você trabalha isso? E não se fala em relação a sexo, né? Não se fala em relação aos órgãos sexuais. Eu lembro que eu fui aprender sobre isso quando eu estava na escola. Porque meus pais nunca falaram sobre isso. Era algo muito proibido. E o ficar nu é como se ainda fosse um pecado, né? Como se ainda fosse algo muito, meu Deus, né? E o tantra, ele vai ter esse olhar, um olhar que o nu, ele é mágico, né? O corpo da gente faz coisas incríveis. Nós não temos noção da potencialidade do nosso corpo. Então esse é um papo pra três lives, na verdade, né? Quando a gente fala de sexualidade. Porque a gente ainda vive num país extremamente ainda preconceituoso. Um país ainda extremamente machista. No qual realmente a gente não consegue falar disso abertamente. Isso a gente fala, muitas vezes é levado, é interpretado de uma maneira equivocada. Então, mas eu acredito que, assim, o importante é com que a gente tome consciência disso, né? Um exemplo prático, por exemplo, que eu quero dizer é que a menina, né? Por exemplo, quando a menininha é pequena e a menina toca ali a vagina, aquilo já é um terror, né? O pai fica, não, é pra você tocar aí ou a mãe, não é pra tocar aí, né? Não sei o que. Quando, na verdade, existe uma certa idade, até pela psicologia explica, que a gente vai começar a se tocar. Que a gente vai querer descobrir. O que é isso que eu tenho aqui? Cria uma... Traz essa curiosidade. E se aquilo já é barrado desde criança, desde a infância, como que a gente vai lidar, né? Como que nós lidamos isso na nossa... Como jovens, como adultos. Enfim, então tem toda essa... Ainda esses paradigmas, né? A serem quebrados. Sim. Glamurosa Hera aqui, ela faz bem pra saúde física ou faz mais bem pra saúde emocional? Olha, é difícil dizer, assim, o mensurar, tá? Mas... Seria pra ambos, né? Porque a partir do momento que eu estou distribuindo essa energia sexual pra todo o meu corpo, automaticamente eu tô fazendo bem. Eu tô liberando estresse, liberando endorfina, serotonina. Eu tô fazendo com que meu corpo trabalhe. Então, automaticamente, isso vai oxigenar meu cérebro, né? Então, fisicamente faz muito bem. Você sai relaxado, você sai nas nuvens. E emocionalmente também, porque você acaba com, justamente como eu falei, quebrando tabus, começando a realmente se olhar de uma forma diferente. Entendendo que você pode ter prazer, sem necessariamente ter a penetração. Você pode ter orgasmo, sem necessariamente ter um parceiro. Estar com alguém. É isso que é o mágico do Tantra. Então, faz bem pra ambas as coisas. Legal. O Cleiton Fernandes, como perder a vergonha na massagem? Tem gente que tem vergonha lá de tirar, por exemplo, peça de roupa, alguma coisa assim? Tem. Tem vergonha, principalmente quando a pessoa vem pela primeira vez, não conhece. Então, tem uma certa, lógico, timidez de ficar nu, né? Mas, como eu falei, a gente faz essa primeira entrevista inicial, deixa o cliente bem à vontade. E depois nós trabalhamos com técnicas de meditação durante a sessão. E aí, pro cliente que chega neste sentido de muito tímido, muito travado, a gente entra com uma técnica aí de meditação, de relaxamento, pra gente ganhar a conexão desse cliente e aí começar a sessão. Então, a sessão, ela não é só o toque, ela não é só o orgasmo. Ela é também a meditação. A gente faz no final também uma energização. Então, assim, ela é realmente completa. Sim. Vanessa, ela fala, já teve massagem interrompida? Porque a pessoa ficou constrangida pela reação, às vezes desconhecida do próprio corpo? Não, não. O que acontece é que, durante a sessão, por exemplo, acontece de pessoas chorarem, de pessoas terem aquele momento de catarse mesmo, né? Então, tocou em algum ponto que foi extremamente sensível, que trouxe uma lembrança, né, passada. Então, acontece da pessoa ter que interromper ali alguns minutos no sentido da pessoa se recuperar novamente. Mas não de vou embora e não quero mais, né? Mas é muito mais no sentido de, opa, isso aqui eu preciso olhar melhor. E aí, o que a gente precisa trabalhar em relação a isso? E depois continuar. Mas não que foi embora totalmente, não. Às vezes, a pessoa pode chegar ao orgasmo sem ter um parceiro, né? Ou atingir outras formas de prazer daquilo que seria o convencional. A cultura machista ainda faz com que o homem, por exemplo, ele tenha que ser ali o Superman, né? Se ele não der três numa noite, ele não é o macho, o homem. Na massagem tântrica-terapeuta, você acaba abordando isso com o cliente, mostrando que não é bem assim como nos ensinaram? Tanto o feminino quanto o masculino. Existe o lado masculino, realmente, da questão da virilidade, da questão do machismo, da questão de que se ele não chega até o orgasmo, né? A ejaculação, aliás, ele não foi ali bem sucedido. E aí, o que a gente mostra no Tantra é que, de novo, existem várias formas de se atingir o prazer. Eu posso ter vários orgasmos sem necessariamente ter ejaculado. Então, essa é a ideia. E a partir do momento que este homem também aprende a se conhecer, eu também mostro pra ele que ele também deve interagir com uma mulher. Como é que ele deve olhar? Porque a mulher tem outras sensações. A mulher, ela tem outras maneiras ali de ser acariciada. Ela tem outras maneiras de ser abordada. Então, o que eu tento trazer pra ele é que, olha, o seu prazer, a sua forma de atingir o prazer, não é a mesma da sua parceira. Entende? Então, é trazer uma reflexão mesmo. Sabe? Porque tem muitos homens também, que ele chega ao topo lá, ao ápice dele, e tá tudo bem. Deixa a mulher falando sozinha. Assim como também tem mulheres que passam... Vira de lado e vai dormir. Assim como tem mulheres também que passam anos, né? Trinta anos de casada, e ela nunca, nunca, não sabe dizer o que é um orgasmo. Entende? Então, é muito, assim, complexo, né? Ao mesmo tempo que é simples. Sabe? Mas é você ter a sensibilidade de saber que o outro é estimulado de uma forma diferente que a sua. É se conhecer, né? Saber que seu corpo tem uma forma diferenciada. E que outras partes do meu corpo, por exemplo, que podem ser tocadas que eu não imaginava. Como eu posso também atingir o prazer de formas que eu não tinha aprendido antes. Ah, então é sensacional. Mas a minha missão é fazer com que as pessoas saiam de uma forma diferente. No sentido de olhar pra sexualidade de outra maneira. O Tantra, ele fala muito de energia sexual, né? Até um ponto que você tocou, o sexo, ele não é restrito só aos órgãos genitais, né? E essa energia, ela acaba fluindo por todo o corpo e a massagem auxilia nisso? Auxilia, justamente. O nosso órgão sexual, né? Nossa energia vital, ela é muito forte, né, Palermo? Então, é muito, isso é muito aflorado dentro da gente. E aí, o que ocorre? No todo o trabalho do Tantra, a gente vai fazendo com que essa energia seja distribuída pro seu corpo. Então, existem aquelas pessoas, por exemplo, que gostam de sexo demais. Existem outras que não gostam de nada, né? São totalmente frígidas, não têm nenhum tipo de desejo. Existem pessoas em decorrência, por exemplo, também é importante dizer, da depressão, de estarem tomando medicamentos. Isso abaixa a libido, isso mexe com a libido. É importante falar isso. Porque muitas vezes o que ocorre? A pessoa começa a tomar um medicamento pra depressão ou pra cardíaco, diabetes, etc. Tem efeitos colaterais justamente nessa parte de desejo. E aí, muitos pacientes acabam abandonando o tratamento da depressão porque não querem ficar sem ter libido, né? Sem ter eleição. Então, é importante dizer isso. Então, a energia sexual que ela circula pro nosso corpo ela pode estar adormecida, ela pode estar ali se movimentando mas tudo que eu digo que não está em equilíbrio precisa ser trabalhado. Quando eu tenho algo demais, tem alguma coisa errada quando eu tenho algo de nada, eu também tenho. Então, assim, como trabalhar tudo isso? Então, dentro da massagem dependendo de como esse cliente chega a gente vai direcionando seja pra uma forma mais inicial ali de sensações de despertando o toque e depois, no final, a gente vai mais pro órgão sexual que eu quero até explicar depois como é que funciona porque muitas pessoas não conhecem mas essa energia, ela vai ser distribuída então você percebe que a pessoa a gente pergunta depois como é que a pessoa está indo durante a semana, tudo e o feedback que a gente tem é muito positivo as pessoas mandam mensagem nossa, eu estou muito melhor, eu estou muito bem eu saí daí muito, assim, leve essa é a sensação o que a gente mais escuta é isso eu saí leve então só de eu escutar que a pessoa saiu leve que ela já saiu com outro olhar do tantra pra mim já não tem preço Tem uma pergunta aqui O que casais podem fazer juntos? Se sim, os benefícios são individuais ou o casal que se toca? Ah, é tudo porque, na verdade, a partir do momento que individualmente eu me beneficiei é claro que eu também vou usar com o meu parceiro então existe essa troca mas pode sim, a gente tem sessões pra casais é claro que os dois tem que estarem ali dispostos a fazer a estarem abertos e por quê? porque eu vou tocar nos dois e aí isso tem que estar muito assim, tranquilo pra ambos mas os benefícios são inúmeros desde justamente buscar uma conexão melhor esses casais entenderem que a relação ali da sexualidade ela é espiritual que é muito assim como é que eu posso dizer é além do físico sabe? é além porque eu começo a olhar pra esse meu parceiro pra essa minha namorada enfim, que seja de uma outra maneira e também ensinar a ele como eu desejo então isso melhora a comunicação melhora a autoestima das pessoas melhora a confiança entre os dois então sim pode fazer os dois e tem inúmeros benefícios sim é uma questão transcendental transcendental exatamente exatamente tem até uma pergunta aqui que fala se o casal se toca sim durante a sessão a gente vai estimular isso vai ensinar então mais uma vez os benefícios são inúmeros legal o que é necessário pra ser um bom o terapeuta você disse é um bom terapeuta isso é que travou isso um bom terapeuta tá bom eu sou muito exigente com as coisas que eu faço que eu realizo portanto eu acho que o terapeuta ele nunca pode parar de estudar ele tem que entender de sexualidade ele tem que entender de ser humano ele tem que entender da parte psicológica então o fato de ser psicólogo acho que ele me ajuda ele tem que entender de um pouco de cultura né de atualidades a pessoa tem que entender da anatomia humana sobretudo da anatomia masculina da anatomia feminina um pouco de relacionamento de casais então ou seja eu acho que esse terapeuta ele tem que estar sempre estudando fisiologia exatamente e um pouco de farmacologia também porque se a pessoa vem com essa questão de medicamento e tudo mais é importante também entender sobre isso e acho que é um conjunto né Palermo é um conjunto de de técnicas mas sobretudo você sempre tá se aprimorando e saber ouvir o seu cliente então eu sempre eu pergunto você tem um feedback pra me dar o que você gostaria de dizer como que você tá saindo daqui como foi pra você a experiência então pra mim é extremamente importante eu amo isso amo o que eu faço e eu tô assim completamente apaixonada tá me ouvindo bem tô te ouvindo tá legal eu acho que é importante dizer né porque normalmente quando a gente fala massagem tântrica as pessoas tem um olhar um pouco ainda pré-conceituoso sobre a técnica primeiro por falta obviamente de conhecimento e segundo porque no mercado realmente existem diversos tipos de profissionais portanto se deturpou um pouco o objetivo do tratamento eu trabalho de uma maneira terapêutica então pra mim os objetivos tem que ser no sentido de buscar uma melhora pra essa pessoa mas a gente tem no mercado profissionais que trabalham de outra maneira então portanto acho que é importante tem cliente pra todos os tipos tem cliente pra todos os tipos de profissionais mas eu deixo muito claro o que que é quais são os benefícios qual a minha postura por exemplo tem clientes que me chamam que pedem pra eu mandar foto mas eu sei que a foto não é não é a foto vestida entendeu então tem clientes que já perguntam coisas né e assim digamos que a gente sabe que ele não tá querendo um tratamento ou seja tem de tudo eu acho que o importante é você saber filtrar tudo isso é saber exatamente que tipo de missão que eu tô levando e aí automaticamente eu vou atrair essas pessoas né eu acredito muito nesse sentido de que se a pessoa vem realmente querendo melhorar querendo fazer diferente querendo viver algo novo ela vai ter essa oportunidade mas eu tenho que explicar muito bem porque ainda tem muito ainda pré-julgamento em relação à massagem porque o nome né massagem acabou sendo confundido por exemplo com prostituição né nos anúncios que tinha em jornal é massagem não sei o que e na verdade era a questão da prostituição então com certeza iria ter essa confusão né por parte de algumas pessoas totalmente totalmente então eu explico como é que funciona qual o meu objetivo em relação ao o que que eu quero levar pra essa pessoa pergunto por que que ele veio buscar é só curiosidade ou você tem realmente ali uma questão então atendo clientes que estão com depressão atendo clientes que não tem mais libido em relação a outras situações tenho clientes que pelo contrário são super com a sexualidade super aforada e essa pessoa vem buscar isso justamente pra conhecer outras partes né então é bem assim interessante tem de tudo que você pode imaginar mas acho que é importante é muito como a gente se coloca e como a gente qual é a mensagem que a gente está passando entendi você queria falar mais sobre como que é a massagem né até pra desmistificar a gente está chegando aí no final conta pra gente tá bom ah que pena passou tão rápido mas vamos lá a massagem tântrica como eu falei novamente vou dar uma explicação breve ela dura uma hora e meia por sessão esse cliente chega a gente vai fazer uma entrevista inicial com ele de mais ou menos ali uns 15 minutos pra conhecer um pouquinho da história conhecer um pouquinho sobre o seu momento de vida e depois eu tenho uma sala toda preparada essa massagem é importante dizer ela é feita no chão a gente tem um colchão que fica no chão e aí é legal dizer isso a sala fica com uma luz bem quase ali quase no escuro e e aí eu deixo esse cliente à vontade ele poder tirar a roupa e explico pra ele ele fica à vontade tudo e você pode deitar já e aí a gente efetivamente começa tá e durante essa massagem eu pode acontecer ele e situações né como eu coloquei e no final a gente faz uma meditação com esse né esse cliente aliás desculpa antes do da meditação mais ou menos ali depois do meio pro final da massagem nós começamos no hormônio sexual na massagem né e ali a gente vai estimulando outras questões que estavam né enfim adormecidas até então e aí no órgão enfim a gente fica um tempo ali mais ou menos em torno de uns 20 25 minutos dependendo aí obviamente do caso e é importante dizer isso né porque é às vezes o cliente pergunta ah mas vai me tocar não vai me tocar então eu já explico mais ou menos como é que funciona de uma forma muito obviamente respeitosa e importante também dizer falar que não há necessidade desse cliente chegar à ejaculação né não é uma necessidade não é uma obrigatoriedade pode chegar como pode não acontecer né então não é uma regra mas e aí a gente vai pro final né chegando ali no final eu faço a meditação né pra fechar isso pra que esse cliente saia daqui de uma outra maneira e aí eu peço pra que ele fique à vontade enfim pra se trocar a gente tira o óleo do corpo né porque a gente usa o óleo e aí finalizamos e depois eu deixo meu whatsapp pra que ele possa sempre ali fazer contato mandar mensagem tudo então é assim que acontece a massagem mas os detalhes detalhes mesmo é só fazendo eu convido você a fazer convido as pessoas aqui que estão ouvindo a fazerem pelo menos uma vez na vida que é aquele tipo da coisa que a gente tem que fazer pra realmente ter esse conhecimento né conseguir experimentar algo novo acho que a gente tem que se permitir a nos conhecermos né então é isso mas é eu sou suspeita porque eu acho a tântrica ímpar né eu acho assim sensacional por mim eu faria toda semana eu tenho minha terapeuta também e eu amo acho que tudo que é benéfico pra ser humano tudo que nos traz ali bem-estar sensação de prazer sensação de 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 renovo né eu acho que é importante faz parte então eu convido a todos aí realmente a o dia experimentarem claro com certeza live com a Vânia Cavalcante William Ferreira de Souza obrigado aí pela audiência William tem mais aqui o Aloysio Roque valeu Fábio Jastri gratidão Thelma Ribas beijo Thelma Léo Rossi 04 valeu pela audiência o Rica GF o Ricardo grande Ricardo abraço aí pra você a Bia N Correia também entrou aqui o André Faccione Moacir Tamburu grande Moacir trabalhamos juntos e a Angela Misael ninguém que mais pergunta é ninguém ficou todo mundo te hipnotizado aí com a com a tua fala viu Vânia que você fala com conhecimento de causa e e e transmite né o quanto isso foi benéfico pra você e é benéfico pras pessoas o ator aqui Luciano anunciado falando claro com certeza Emanuele Rosa Palermo beijo Emanuele e a Tati Santos reconectando também entrando com a gente quem quiser marcar com você quais os contatos aí tá vou falar um pouquinho atendo aqui na Zona Norte na Rua Coroçá bem na Vila Maria então tô pegando toda essa região é eu tô atendendo todos os dias né na verdade segunda a sexta após as 17 horas então dá pra gente atender dois clientes por dia porque durante o dia eu tenho outro emprego aos sábados também eu estou atendendo e é sempre importante também né como é uma uma questão de uso de energia muito forte Cláudia a questão eu quero muito deixar claro que a minha questão não é atender quantidade sim qualidade acho que é muito importante a gente muitas vezes você tem um cliente você tem dois clientes mas você consegue ali fazer um atendimento com propriedade isso pra mim é acima de tudo eu atendo como eu gostaria de ser atendida né acho que essa é a minha filosofia portanto eu atendo aqui pode chamar no WhatsApp eu tenho o meu Insta que é vac.tantrica e eu tenho meu celular né que as pessoas falam comigo não sei se eu posso falar aqui no celular você tudo bem tudo bem fica tranquilo então é 11 legal então é 11 9615 nossa esqueci me deu um branco do meu celular eu tô tão 9615 gente é 9615 954 39 bom acessa lá o Instagram fica mais fácil né repete aí o Instagram pois é me deu um branco eu tô tão concentrada aqui no tema porque eu ficaria até amanhã falando de massagem tântrica e aí meu celular bloqueou não 9615 954 39 se você pudesse definir e você Cláudio faz o e você Cláudio faz a massagem e eu vou fazer o barro de axis com você fechado beleza vamos fazer se você pudesse definir em uma palavra a massagem tântrica terapêutica qual que seria libertação libertação é divisor de águas é o antes e depois da massagem tântrica que legal então tá o convite aberto aí as pessoas deixa a repressão de lado tudo aquilo que tá reprimido de lado conheça essa técnica a massagem tântrica terapêutica com a Vânia Cavalcante Vânia pra gente encerrar deixa uma mensagem aí pros nossos seguidores é puxa a mensagem que eu queria dizer que às vezes a gente fica tanto tempo com coisas como você falou lidas com situações que a gente traz de anos coisas que a gente vai guardando ao longo da nossa vida isso não pode não posso fazer isso isso é errado o que as pessoas vão pensar quando na verdade ninguém sabe o que passa dentro de cada um então as nossas dores elas são únicas eu posso dizer que talvez eu tenha uma empatia pelo outro que talvez eu possa até eu te entendo eu te escuto mas sentir você não vai sentir igual não vai é impossível portanto o que eu quero deixar hoje assim permita-se a viver o novo permita-se experimentar coisas diferentes permita-se a ter novas experiências sabe porque passa muito rápido tudo passa muito rápido né e aí a gente chega lá nos 60 70 e pode dizer ah se eu tivesse feito tal coisa ah se eu tivesse né ah se eu tivesse mais novo então a gente fica com tanto si muitas vezes né e deixa de às vezes cuidar da gente de fazer algo pra que é pra nós prazer então é isso que eu quero deixar nessa noite que assim permita-se a viver algo novo ouviu? travou aqui um beijo pra você e gratidão deu um delay beijo gratidão Cláudio obrigada mesmo pela paciência obrigada a todos que fizeram participaram da live eu quero te agradecer imensamente te agradeço de coração você é um fofo você é uma pessoa incrível né incrível mesmo então que você possa sempre ser abençoado porque você merece tá na sua saúde sempre em tudo que você fizer em tudo que você fizer então eu só tenho mesmo motivos pra te agradecer pela oportunidade de falar levar hoje um pouquinho mais de conhecimento das pessoas eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho e sempre que quiser conte aqui com o nosso trabalho de comunicação uma ótima noite obrigada tchau gente obrigado aí pela audiência de todos a live vai ficar gravada então você vai poder assistir de novo compartilha aí com a sua rede falar de saúde de saúde bucal como prevenir as doenças bucais questão de dente então ela vai estar aqui amanhã também 21 horas aqui na minha live tá bom um grande abraço a todos mais uma vez beijão Vânia e amanhã a gente se encontra 21 horas aqui no meu Instagram é isso aí cuide-se vamos que vamos um abraço a todos